Sudeste Esportivo, Mesa Redonda De volta na telinha da TV Sudeste Nesta quarta-feira Ao vivo Hoje recebendo aqui o professor Luciano Que é presidente do Independência Lá do bairro Kubitschek Luciano, você já contou um pouco da história De como é que foi a retomada do campo Vocês conseguiram, né Colocar ele Pra ser praticado o esporte E hoje, como é que está? Tem jogos, tem atividades Como é que está o campo Do Independência? Hoje, em relação a obras Só fechando um pouco essa parte A gente está no processo de alambrar do campo Então a gente conseguiu fazer mureta Em todo o entorno do campo lá Conseguiu fazer um vestiário Partindo pro segundo vestiário nosso lá Que é o nosso desejo E a gente tem várias atividades A gente fala ali que não é só futebol Independência, Independência é maior do que isso Hoje, Independência Ele tem a escolinha Ele atende a partir de 5 anos Independência hoje é de 5 a 80 anos Tem jogador de 80 anos lá jogando com a gente E inicia jogador lá com 5 anos na categoria de base Com o nosso mestre lá O nosso professor Sandro Conhecido como Neném Então ele pega as categorias ali De 5 a 17 anos A nossa base ali Hoje é um professor formado, né Recentemente teve a diplomação dele pela faculdade de Pitágoras Então assim, hoje ele tem todo o aparato pra isso Então você pode botar seu filho lá Que vai estar sendo cuidado Vai estar sendo educado Vai estar sendo ali, né Propor um professor formado Então isso faz toda uma diferença E pela uma grande pessoa, tá? Pela uma grande pessoa também, tá? Pela uma grande pessoa, tá? Que é conhecedora do futebol Mas que tem um coração muito bom pra fazer o dia a dia Com aquelas crianças ali Então a gente tem a base, né Que praticamente todo dia tem futebol lá E o novo, né Que entrou agora Nesse mês de junho, julho É o futebol feminino Depende também A mulherada lá tá mandando lá A mulherada tá É um time muito bom lá Um grupo de meninas lá Bastante meninas que a gente tem lá Várias idades também Já fizeram dois jogos aí Treino, né E tal Já fizeram dois jogos Um jogo fora Um jogo em casa E venceram os dois jogos, tá? E segunda agora foi Venceram com sobra lá Eu acho que foi 4x1 e tal E... Então tem a base O futebol feminino A gente tem o futebol O time principal lá, né Que é o time que joga Sábados à tarde, né Que disputou recentemente O campeonato municipal aí É realizado pela FAG, né Coordenado pelo Paulo Temos também o futebol veterano Que é esse aí Que a idade lá Vai entrando Lá tem jogador de 70 Jogador de 80 anos Mesclado com de 50 lá E vai embora Um veterano muito bom lá É tudo do veterano Domingo? Domingo Todo domingo de manhã 7 horas da manhã Tá? Temos esse veterano lá Quem quiser participar aí Às vezes veterano Aceita aquele cara Que tá com 40 ali Meio cansadinho, né Meio gordinho Entra lá, isso aí Só não pode Você é aquele cara Que tá voando Igual o Matheus Agora foi o Fabiano Aí, o Rodrigo Tô quase quebrado Tô quase quebrado Entendeu? E assim Além do futebol Que eu falei 4 anos de existência lá O projeto de ginástica Atende senhores e senhoras lá Projeto muito bom também Direcionado por um professor formado Tá? Que é o professor Everton Conhecido como Feijoada Professor formado Segunda, quarta e sexta Temos também algumas atividades Do atletismo Direcionada pelo professor Disseu Cassimiro Família tradicional do atletismo Sim, do Cassimiro De Guarapari De Kubitschek Então temos essas atividades E de seis, seis meses A gente faz um dia de lazer Que você já participou Fabiano participou E os demais amigos aqui da mesa Eu convido aí a participar Agora, esse dia de lazer Vai acontecer no dia 5 de outubro Tá uma atividade muito boa lá Que envolve Festa Torneio de futebol pra criança Festa pras crianças Pipoca Pula-pula O gudon doce Futebol de sabão Trenzinho Uma festa muito grande ali E não é só pro bairro Aparece gente de Guape Perocão Seitiva A gente Tudo quanto é lugar da cidade Participa dessa festa Todo mundo é bem-vindo Todo mundo é bem-vindo Que a gente faz festa Pra gente mesmo A gente quer ver pessoas Se divertindo Pessoas se alegrando Esse é o nosso intuito Levar a cada dia mais Coisas positivas Para as pessoas Eu já me juro Muito bacana O lugar que estava Abandonado Olha como é que começou a história O lugar que estava Abandonado Jogado Que nada acontecia Que servia como matagal Esconderijo de bandido Se transformar Nessa quantidade De atividades Que ele falou E um detalhe Que é importante ressaltar Sem apoio do poder público O detalhe todo é esse A gente faz tudo lá Eu quero aqui agradecer também Que não é o Luciano É um grupo de pessoas É um grupo de comerciantes Que dão aquele apoio E dão aquela moral Pra gente Quando a gente precisa Vai lá e pede Às vezes dá um brinde Pra gente sortear Comprar rifo Comprar bingo É um morador O morador que às vezes nem joga Nem usa aquilo ali Mas que nos ajuda Entendeu? Então através dessa parceria E as pessoas veem Que o serviço Tá acontecendo Então as pessoas Ficam naquela motivação Pra ver cada dia mais As coisas melhorar Ah e além do campo Anexo ao campo A gente conseguiu construir A primeira pracinha Do bairro Cubichefe Então você passa lá Tem uma quadra de vôlei Tem um campo society Isso fora o campo de futebol Tem uma quadra de vôlei Tem um campo society Tem um parquinho Para as crianças E tem a parte De paisagismo também Tudo feito Por nós moradores Do bairro Mas você sabe O nome disso aí O nome disso aí Chama-se atitude Atitude Agora lógico Que isso sai Da cabeça de alguém Porque pra reunir Esse grupo de pessoas Pra fazer isso tudo Que vocês fizeram Mas partiu de uma pessoa Então essa pessoa Que teve a atitude Que pensou Que teve a atitude Que teve a ação E que foi atrás Correu atrás Conseguiu reunir Como você falou Esse grupo de comerciantes E agora está o sucesso Que está Então isso aí É atitude É alguém Com sentimento De fazer Com sentimento De resolução E aí as coisas acontecem Luciano Vocês têm limite Ou não? Rapaz Não tem mais do que Não A gente A gente A gente Pensa assim Cada dia Está oferecendo Coisas diferentes Pra comunidade Porque É o que vocês falaram Tem apoio Do poder público A gente não tem A gente colocou Propôs Quando veio agora A Secretaria de Esporte Eu acho que Quem é amante Do esporte Pensou que seria Uma coisa Que ia dar Uma alavancada Mas infelizmente A gente não Não tem essa entrada Não tem A gente tenta 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 Mas a gente não espera A gente tenta Não consegue A gente vai com as próprias mãos E reúne a comunidade Sacode a poeira E vai pra luta Entendeu? Mas Matheus Um exemplo Pra muitas pessoas Que às vezes também A pessoa fica lá Esperando o órgão público O órgão público não responde E aí não acontece nada E aí deixa o campo abandonado Deixa a praça esportiva abandonada Que se o povo unido Consegue fazer A união fazer a força Sim, eu acho que Em cada bairro Tem que ter Essa união Porque Não pode só pensar Em poder público O poder público Tem que ajudar sim Óbvio Tem que ajudar Porque tem muito talento Em Guarapari Muita coisa boa Pra surgir Em Guarapari E esse aqui Falando Não foi eu Que falaram aqui Que aqui é um celeiro De craques Seja no atletismo Seja no futebol Seja na natação Seja no atletismo É um celeiro de craques Então A própria secretaria Que vai vir Aqui A secretaria vai vir Aqui na quarta-feira Nós vamos Falar isso com ela Poderia até Ajudar A essas Entidades Como o América Como o Independência Como o Meaípe Alavancar Cada vez mais Não só O que o Luciano Tá falando Não só Dentro de campo Mas fora de campo Tem outras coisas mais Que tem muita coisa boa Surgindo Pra a gente apresentar Pro povo E Guarapari Respira esporte Guarapari Respira Porque é uma cidade Litorânea É uma cidade Que tem muitas praias É uma cidade Que tem montanha Tem montanha Tem litoral Tem praia Quer dizer Então Guarapari Respira esporte E por isso Que surgem Vários atletas Em várias modalidades Né Porque Guarapari Ela tem Ela tem isso Né De De transcender O esporte Porque a gente Tem que acompanhar Quem acompanhar Com o Anchieta Da Fazenda O Juninho mesmo Tava Tava lá embaixo O Guandu Tava Tava com o time De futsal De futsal O Anchieta Disputando O estadual Né O estadual De futsal Ele de Guarapari Tá lá em Anchieta Disputando Sendo treinador Do Anchieta Disputando futsal Então Guarapari Não tem Você não vê O Guarapari No estadual Você não vê O Guarapari Disputando Big Socks Você não vê O Guarapari Disputando Aí o Futsal Você não vê nada Então nós temos Que bater nessa tecla Aqui com a secretária Pra que a gente Vê se ela Que ela conta Que ela tem Bom projeto Em sua Em sua mesa E nós vamos Debater isso Aqui com ela Bom E aí E aí E aí